Salve, salve, seguidores do Desopilando pela Estrada. Estamos aqui na divisa do Ceará com Piauí, na Serra dos Tucuns, onde terminamos o nosso último vídeo, que está aqui no card acima. Vamos seguir aqui pela PI 322 agora e vamos dar uma notícia boa para quem estava esperando. As obras de asfaltamento desse trecho da PI 322, que são 19,8 km até Buriti dos Montes, está em fase avançada de conclusão. Como vocês podem ver, o último trecho que faltava passar a primeira camada de piche era esse, e já está aí com o revestimento inicial colocado. Então fica com a gente que nós vamos te mostrar como está essa rodovia até Buriti dos Montes. Esse trecho da PI 322, ou BR 230, o asfaltamento dele é uma reivindicação antiga de caminhoneiros, da população aqui de Buriti dos Montes, do lado do Piauí, Castelo do Piauí, e do lado do Ceará, Crateus, Novo Oriente. Enfim, é uma reivindicação antiga dessa região, porque apenas 19 km, como a gente pode ver aqui no mapa, faltavam ser asfaltados. Da Serra dos Tucuns até Crateus, é uma estrada CE 469 muito boa. E de Buriti dos Montes, subindo para Castelo também é muito boa. Então, só esse trecho aqui que a gente está mostrando, de 19,8 km, ainda nem 20 km, descendo a Serra, faltavam ser asfaltados. Uma estrada de chão, de pissarra, muito estreita. Quando a gente cruzava com outro veículo, precisava um parar, afastar. E há muito tempo, essa estrada já deveria estar asfaltada. Mas, enfim, por motivos mil, alheios, que a gente não sabe, até hoje está esperando asfaltamento. Vou colocar aqui no Google Street View, para vocês verem, como no Google ainda está, a PI 322 ainda está na pissarra. Nós mesmos gravamos um vídeo, em 2019, passando aqui. Olha como a estrada era estreita, certos trechos dela. A gente passando, olha aí, a situação da estrada. Então, para passar um caminhão, uma carreta, que não tinha condição de passar nessa rodovia, nesse trecho da PI 322. Então, merece o povo do Piauí, o povo do Ceará, o povo de outros estados, merece essa rodovia asfaltada. Viu, gente? Então, é isso. Eu estou aqui atualizando vocês, para que vocês saibam que já está aí ficando um tapete. Já tem trechos aqui que tem, como esse, tem já o acostamento pronto aqui. E está faltando a pintura, a sinalização horizontal e vertical. E a conclusão lá do trecho próximo aos Tucuns, que está só na parte do picho. Mas essa parte aqui, como vocês podem ver, já está a camada final de asfalto. Não é isso? Então, vamos curtir o vídeo aí, que a gente vai até Buriti dos Montes. Grande abraço. Não esquece de dar aquele like. Curte e comenta o que você está achando do vídeo. E conta para a gente alguma curiosidade aí, se você já passou por essa rodovia. Grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto